Música Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos novamente nesta manhã para podermos nos colocar diante do Senhor, louvar e agradecer por mais este dia. E também nós queremos nos colocar na presença do Senhor para que possamos caminhar nas suas bênçãos e nas suas graças. Por isso eu convido a nós iniciarmos esta manhã invocando a Santíssima Trindade e dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos vedes e assim não ver se não bem cada um. Serrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sinto a vossa presença. Revesse-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. E nesta manhã também nós queremos, para melhor poder ouvir e meditar a sua palavra, invocar também as luzes do Espírito Santo, dizendo Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse Vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse Vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde o patrão disse ao administrador Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados às cinco da tarde E cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais No entanto, cada um recebeu também uma moeda de prata Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor no dia inteiro E o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto com você Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volta para casa Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meditando um pouco sobre esta parábola que Jesus nos conta para este dia de hoje Nós podemos ver, quem deixa tudo para trabalhar na vinha vai receber uma grande recompensa A recompensa é dom da graça feito a todos, principalmente a começar pelos últimos Nesse sentido, esta parábola destrói a lógica da posse e a lógica da pretensão Ninguém pode apresentar seus méritos para querer obter privilégios A vinha é o povo de Deus chamados a produzir frutos do reino O fruto é o amor a Deus e amor ao próximo O Senhor não se cansa de vir e voltar ao nosso encontro para chamar Ele chama a cada um e é um chamado contínuo que Ele faz para nós Os primeiros chamados são os que estão na igreja Os outros são aqueles que estão trabalhando na igreja E eles se entristecem ao ver que Deus é misericordioso e Deus é pleno de amor para com todos Vangloriar-se de seus bens espirituais, isto é uma pura ilusão Por isso o Evangelho contesta a lógica do farisaísmo e a lógica do capitalismo Melhor dizendo, do material e do espiritual Ela não vai contra a lei e nem contra a justiça Mas ela exalta a justiça Os trabalhadores da primeira hora receberam o combinado, o que era justo A lei e a justiça de Deus não estão na nossa lei e na nossa justiça Mas estão no amor e na liberdade A sua retribuição supera qualquer mérito Não é prêmio conquistado pela justiça Mas é dado por Deus pela sua misericórdia Os primeiros por terem compreendido o chamado desde cedo Correm o risco de rejeitar o Senhor Porque ele teve um coração grande, um coração misericordioso para com os últimos Eles acabam esquecendo de que o Senhor foi justo com eles E que a salvação é um dom gratuito do amor misericordioso de Deus A salvação é graça O privilégio dos últimos é compreender que não tendo merecido a recompensa O reino ele é um dom, ele é uma graça Os primeiros só acolherão se se tornarem pobres de espírito Se aceitarem o mais novo Se eles se encherem de alegria por causa dos últimos que são chamados Também souberam dar a resposta ao convite feito Por isso esta parábola de hoje, ela serve para nós como modelo, como pano de fundo E o pano de fundo é o pai O seu modo de agir, o seu modo de ver as coisas Ele é bom para com todos, ele é misericordioso para com todos Ele trata todos como filhos, principalmente os pequenos e os últimos Porque ele praticamente mostra o grande mérito que cada um tem a sua recompensa A graça, a salvação E nos colocamos também na presença do Senhor neste dia de hoje Invocando também o nosso anjo da guarda para que ele possa nos acompanhar E nos proteger ao longo deste dia dizendo Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador Sei a ti e confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarde, governe, ilumine, amém O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós Que o Senhor vova se olhar para vós, vos dê a saúde, a proteção e a paz Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu